Fernanda Silva, a nossa é nada, a nossa é nada A peça é boa hoje, nós vamos te empolgar Aqui tem rosa e manda aí, o bicho vai brincar Eu já liguei pras cartas, a mais linda se lançando Camarote, lapada, moça e quanta pancada Temos os campanhas, lindos filhos, paga o palmeço Quanto dia, isso não tem pera geral O povo fica no corpo, todo desorientado E só vou dar pra fazer o que você está aqui no lar E do meu lado você bebe, tem que namorar E do meu lado você dança, o arco se separa E quando vai embora, leva a tua sobra E do meu lado você bebe, tem que namorar E do meu lado você dança, o arco se separa E quando vai embora, leva a tua sobra A festa é boa e os filhos vão se colocar Aqui tem rosa e bandaíra, o bicho vai pegar E já tem que esperar fazer uma linda assinação Camarote lotado, seu seu valor Eu desço champanhas, rindo, as filhas pagam pra eu descer Um pouco de luz, ela libera geral O povo ficando rolo, todo um tesourinho E a mulher não vai saber que você está aqui do lado E do meu lado eu vou ser feita de nós E do seu lado eu vou ser velho Tem que cantor, que do meu lado Você dança, sua roça se para E quando vai embora, leva a tua sua E do meu lado você vai dançar E do meu lado você vai... Tem que cantor, que do meu lado Você dança, sua roça se para E quando vai embora, leva a tua sua Pra 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 Bora, você para! Uma, 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 uma Olha o palco! Pra baixo, pra cima, chega, juntei, arrepenta, 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 arrepenta. Pra baixo, pra cima, chega, juntei, arrepenta, 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 arrepenta. Rose Banda, faz a sua festa!